Olá pessoal, eu sou o Jair Oliveira e estamos aqui de novo com o Na História para contar uma história super Numa Nice para você. Aproveite aí e se inscreva no nosso canal youtube.com.br Numa Nice, ative o sininho das notificações e também ouça o nosso podcast nas plataformas digitais. Beleza? Bom, a história de hoje, já que o Dia dos Pais se aproxima, eu vou contar mais uma história aqui de Jair Rodrigues, grande Jairzão, que tem muita história divertida, muita história engraçada, emocionante, que sempre me contava e algumas eu presenciei. Essa, por exemplo, que eu vou contar hoje, eu estava lá junto, porque eu estava almoçando na casa dos meus pais, né, e Jairzão estava ali comigo e eu lembro que eu terminei o almoço só eu e ele, né, a minha mãe, minha irmã já tinha levantado da mesa e eu fiquei ali com ele, batendo papo, a gente gostava muito de conversar sobre música, sobre futebol, sobre uns outros assuntos e estava ali com o meu pai e aí toca o telefone, né, e o telefone lá na casa dos meus pais tocava muito, porque a partir de um certo momento a minha mãe, que era empresária do meu pai, transferiu o escritório todo, que era em outro lugar, para a própria casa deles, então eles ficavam ali, só que isso também trouxe essa coisa do telefone tocar direto, né, e meu pai, ele pouco atendia o telefone, porque geralmente era solicitação para saber sobre shows, entrevistas e tal, né, então a minha mãe, que geralmente acabava atendendo o telefone, quando tocava aos finais de semana, não tinha a equipe, então quem tinha que atender era a minha mãe ou o meu pai, né, aí ficou tocando, 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 tocando e meu pai não atendia, aí até uma hora que minha mãe gritou lá de dentro, né, falou assim, Jair, atende aí que eu estou ocupado aqui, por favor, atende aí, aí meu pai, né, ficou assim meio na dúvida, se não atendia, se não atendia, ele atendeu, só que quando ele atendeu, como ele sabia que geralmente eram essas solicitações de show, que ele não sabia muito das informações, então ele atendeu com uma voz diferente, fazendo uma voz diferente, né, não com a voz dele mesmo, então ele atendeu com uma voz super fina, falando assim, alô, e eu fiquei olhando, né, eu ali sentado fiquei olhando, ele falou assim, alô, aí dava para saber que a pessoa perguntou, né, oi, aí é do escritório do Jair Rodrigues, aí ele falou assim, é sim, eu queria falar com ele, ele está por aí? ele não está hoje aqui, era algum compositor, né, que queria mostrar alguma música para ele, né, aí ele falou assim, ele não está não, é sobre o quê? Eu sou compositor e eu queria muito mostrar umas músicas para ele aqui pelo telefone, né, e aliás até uma dica, se você é compositor, essa é uma estratégia não muito eficiente, porque você mostrar pelo telefone para a pessoa que você não conhece, que, né, que não veio através de nenhuma indicação, às vezes fica meio estranho, né, e meu pai, com aquela educação, né, master e com aquele com aquele bom humor, ele falou assim, muito obrigado aí pela sua ligação, mas ele não vai poder te atender, aí ele puxa a vida, né, a pessoa falando, puxa, que pena, porque eu queria muito mostrar umas músicas aí para ele, porque eu acho que ele pode gravar essas músicas e tudo, é, mas desculpa, ele não está, e eu olhando para ele, ele olhando para mim assim, aí daqui a pouco o cara pegou e falou assim, mas quem que está falando aí? aí ele ficou super confuso e falou assim, é, é, é o Jairzinho, quando ele falou é o Jairzinho, eu olhei para ele assustado assim, eu falei assim, que é eu? Com essa voz, né, falei baixinho assim, que é isso, de onde você tirou essa voz? aí ele tipo, meio que começou a rir, aí o cara pegou e falou assim, eu não sei quem é o cara, né, não sei quem é, a gente nunca soube, mas a pessoa que estava do outro lado da linha falou assim, ô Jairzinho, mas era com você mesmo o que eu queria falar, porque na verdade, né, como você produz o seu pai, você tem produzido aí os discos dele, eu queria mostrar era para você, aí o meu pai vira assim, põe a mão aqui no microfone do telefone, olhou para mim e disse assim, olha, ele quer falar, é com você, aí eu olhei para ele assim, não, agora não, como é que eu vou falar com ele com essa voz aí que você fez, não posso falar com ele assim, agora segura essa bronca aí, inventa uma história aí, fala que eu não posso falar agora para ligar mais tarde, ele, não, não, ele quer falar contigo, eu falei assim, pai, para de maluquice, eu não vou fazer essa voz que você fez aí, aí ele pegou e deu alguma desculpa qualquer lá, falou assim, ô meu filho, eu não posso falar agora, mas pode deixar que depois eu, eu falo aqui para o meu pai e tal, isso aqui, e desligou, aí a gente deu risada a Bess, porque eu falei, pai, de onde você tirou que essa voz era minha? Eu falei, não, é que eu fiz a voz aí, quando ele me perguntou quem era, eu não sabia o que falar, eu falei que era você, é, Jairzão era a maior figura, a gente tinha essas histórias assim, que hoje em dia eu lembro e dou risada sozinho aqui, porque realmente era muito divertido, né, e a gente guarda isso no coração, na memória e no sorriso, né, então esse foi o Na História de hoje, tá bom? E espero que vocês tenham gostado, maravilha? Então é isso, pessoal, até a próxima, tamo junto!